Música Desenho Sigue Que som Assim Suave 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 Baila morena Baila morena Sexy Baila morena Es coisa Se limiti Baila morena Baila morena Sexy Baila morena Es coisa Se limiti Se limiti Ai 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 No sepa curtir Imanera Ibutam Lent Lent Ai 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 No sepa curtir Imanera Ibutam Ibutam Lent Estão 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 O corpo da desliza na vida É o corpinho natural E te faz infeliz Nem a ser minha triste Estilosa Gostosa Estilosa Gostosa Se limiti Baila morena Baila morena Sexy Baila morena Es coisa Se limiti Baila morena Sexy Baila morena Es coisa Se limiti Ai ai ai, não sei pra curtir de maneira, que puta mexe, lente Ai ai ai, não sei pra curtir de maneira, que puta mexe, lente Estância privada, com um gretzar a chão, estaância privada, com um gretzar a chão Sua vida, corpo da chisã, e o corpinho é natural, que te faz infeliz, venha ser minha atriz Estilosa, gostosa Estilosa, gostosa Estilosa, gostosa Legenda por Sônia Ruberti